Nesse vídeo eu quero passar para você cinco ideias de como ganhar dinheiro em casa. Algumas pessoas têm a necessidade de ganhar dinheiro em casa, às vezes têm filhos, ou têm talvez pais idosos, ou cuidam de alguém, não é simples sair de casa, então tem essa necessidade. Outros querem apenas por praticidade mesmo, parar de pegar trânsito, poder acordar um pouco mais tarde, enfim, independente de qual seja o seu objetivo, essa conversa aqui vai ser bem interessante para você. Só antes de começar, um recado rápido aqui. Essa semana você tem uma excelente oportunidade de participar da mentoria Mensageiro Próspero, apenas até o dia 17, sexta-feira agora. São dois bônus que não estão disponíveis sempre, vão estar apenas até sexta-feira, dia 17. Então, se você quer aprender de verdade e ter todo o acompanhamento de como fazer dinheiro pela internet, inclusive é uma das formas que eu vou mencionar aqui, clica aqui para conhecer a Mentoristas, é sentido, se inscreva. Vamos lá então. Primeira forma, tá? A primeira forma é uma forma que eu conheço bem de perto hoje, tá? Por quê? Porque a minha irmã, né, ela trabalha com exatamente essa primeira coisa que eu vou comentar com você, que é procedimentos estéticos, tá? Procedimentos estéticos. Aí eu estou falando aqui de forma mais abrangente, mas, enfim, tem várias e várias e várias formas disso. No caso da minha irmã, por exemplo, ela começou fazendo um procedimento chamado Lash Lift, que é deixar os cílios mais bonitos, alongar os cílios e tal, de forma natural. Bem interessante o procedimento. E agora ela já começou também a fazer sobrancelhas, design normal, e agora já começou a fazer micropigmentação também de sobrancelhas. Tudo isso em casa, tá? Então ela fez um estúdio, né, pegou um cômodo da casa e fez lá uma pequena reforma, nada, né, de extraordinário. No caso lá, ela precisava de uma maca, né? Então, enfim, um investimento baixíssimo e faz isso em casa, tá? Então, eu falo procedimentos estéticos, por quê? Pode ser tudo aí relacionado aos olhos, pode ser alguma coisa relacionada a cabelo, salão de beleza, alguma coisa assim, pode ser algo relacionado a alongamento de unhas, pode ser. O importante aqui, quando você vai fazer algo desse tipo, eu até falei em um vídeo pra trás, né, que é, é preciso você se atentar com, em fazer algo que tenha valor, que tenha uma percepção considerável de valor, tá? Se você for fazer uma coisa que for muito baratinho, ok, pode até pra iniciar, beleza, mas não vai ser uma coisa que vai te dar, isso aqui que eu tô falando não é renda extra, tá? É uma coisa que você pode realmente viver disso. Então, pra isso, é importante que você faça algo que seja realmente valorizado, tá? Então, isso aí é feito muito por mulheres, né? Hoje tem homens que fazem isso também, mas a grande maioria são mulheres, então, se você gosta aí de área estética, é, sim, uma excelente oportunidade, tá? Então, esse é o primeiro. Segundo, isso aqui é uma coisa que está muito, mas muito, mas muito em alta mesmo, tá? Que é, vamos colocar aqui como design gráfico, tá? Você pode fazer N coisas desse tipo. O que é um design gráfico, né? É uma pessoa que trabalha com, tem design gráfico, vamos dizer assim, eu nem sei, acho que não seria nem design gráfico, eu acho que seria web design, tá? Seria web design, não seria design gráfico, porque aí o gráfico, eu acho que é a questão da gráfica mesmo, né? De papel e tal, seria aqui o web design, tá? Na verdade. O que que é web design, né? Ele faz designs pra, enfim, pra várias coisas, tá? Pra, por exemplo, ah, tem um restaurante aí que ele precisa de um, de fazer lá, né, o cardápio lá virtual, né? Precisa de um web design. Pra fazer postagens nas redes sociais, no Instagram e tudo mais, precisa de um web design. E hoje em dia, isso aí é uma coisa extremamente fácil de fazer. Extremamente fácil, porque tem plataformas gratuitas, como tem uma chamada Canva, por exemplo, que tem lá tudo semi-pronto, tá? Você não tem que ser, antigamente pra você fazer isso, você tinha que aprender Corel Draw, ou Photoshop, ou, enfim, os programas que eram caros e difíceis de você aprender. Hoje tem, tá tudo mastigado, tudo muito simples, tá? É uma coisa que você pode fazer também de casa, né? Você pode divulgar nas redes sociais, tal. Não precisa de você ir pra, enfim, pra nenhum lugar pra fazer isso. Basta você ter um computador que você faça, tá? Na mesma linha aí de web design, edição de vídeos. Outra coisa que é muito possível, né, de você fazer estando em casa. Você não precisa, ah, eu vou precisar editar, por exemplo, a pessoa que está editando esse vídeo aqui, por exemplo, ela está em casa. Todas as pessoas que trabalham aqui junto comigo, né, que são, ó, cinco pessoas no total, todas elas trabalham de casa. A gente não tem necessidade, não tem nenhum tipo de contato físico, nada presencial, tá? Porque, né, hoje em dia, com, né, os negócios pela internet, isso é muito possível, tá? Então, a Sarah, né, que é a que faz a edição aqui, está fazendo isso de casa, tá? Olha a quantidade enorme de canais do YouTube que existem, né? Tem pessoas que fazem a própria edição? Tem. Mas, quando a pessoa já tem um negócio ali que já está um pouco melhor, tal, naturalmente, ela vai ter alguém pra fazer aquilo. E esse alguém pode ser você. E aprender isso, hoje em dia, também é bem simples. Você pode ou adquirir um curso sobre isso, ou aprender no próprio YouTube, tem muitas, né, dicas sobre isso. Então, edição de vídeo é uma terceira possibilidade. E a quarta possibilidade é você vender o seu conhecimento pela internet, tá? Vender o conhecimento pela internet. O que que é isso? Você pode fazer, você sabe fazer alguma coisa. Às vezes, a gente não valoriza aquilo que a gente sabe fazer, mas pode ter certeza que tem alguém, tem alguém que gostaria de saber fazer aquilo que você sabe, tá? aquilo que você faz. E você pode cobrar por isso, tá? É uma enormidade tão grande de possibilidades que é até difícil de dar exemplos aqui, tá? Mas tem absolutamente tudo hoje, embora tenha muita informação gratuita, né, no YouTube, pra quem quer aprender mesmo uma coisa, a maioria das vezes, a pessoa vai procurar uma solução paga. Então, você pode ter isso. Os próprios exemplos que eu dei aqui, né, nas profissões anteriores, né? Então, por exemplo, a webdesigner, você pode ser webdesigner, você pode ensinar outras pessoas a ser webdesigner, e você cobra por isso. O primeiro exemplo que eu falei aqui da minha irmã é exatamente uma coisa que tá acontecendo. Então, ela aprendeu a fazer, hoje ela já dá cursos presenciais, e dá em casa também, e muito em breve vai começar a fazer, a dar cursos online, tá? Então, você sabe fazer aquilo, tem pessoas que gostariam também de aprender a fazer aquilo. No caso de edição de vídeo, é a mesma coisa. Pode editar o vídeo pra uma pessoa, e pode ensinar a outras pessoas que querem também aprender a editar vídeo, tá? Então, vender o conhecimento é algo que faça tal sentido. É como eu ganho a maior parte do dinheiro que eu ganho na internet, é dessa forma, né, vendendo um conhecimento. E a quinta forma, é você vendendo o conhecimento de outras pessoas, tá? Então, como eu disse, todo mundo tem um tipo de conhecimento, mas pode ser que você fale, ah, mas eu não tenho, mas eu isso, mas eu aquilo, ou talvez você não queira aparecer, né, embora tenha como você vender o seu conhecimento sem aparecer, através de um e-book, por exemplo. Mas, enfim, vamos supor que você fale, não, eu não quero isso. Você pode ajudar outras pessoas a venderem, isso é chamado de ser um afiliado, né? Ou seja, tem a pessoa ali que tem um treinamento, né, ou uma ferramenta, e você pode indicar esse treinamento ou essa ferramenta, e você recebe uma comissão. Essa comissão varia, às vezes, de 30% a 60% do valor, tá? É uma comissão bem boa, bem considerável, tá? Então, aqui, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Para dar ideias mesmo, tá? Não tem como aqui aprofundar em cada uma das coisas, ah, você pode, para isso aqui, você deve fazer isso, isso e aquilo, não. Mas, talvez você fale assim, poxa, eu gosto de edição de vídeo, eu não sou profissional nisso, mas eu posso aprender e é uma coisa que você pode fazer e viver disso? Sim, tem muitas pessoas que vivem disso, tem muitas pessoas que vivem de trabalhos de web design, tem muitas pessoas que vivem de vender o seu conhecimento pela internet. Não é somente uma renda extra, você pode realmente viver de trabalhos feitos em casa, tá? Isso, para alguns, ainda é um paradigma, eu acho que com a questão aí que aconteceu no mundo, isso está mais aceitável para muitas pessoas, né? Porque muitas pessoas foram obrigadas a ficar em casa, então, realmente dá para ganhar dinheiro em casa, se é o seu desejo, está aqui algumas possibilidades. Se essa quinta forma te interessou, né? De vender o conhecimento de outras pessoas, aí eu te convido a participar da mentoria Mensageiro Próximo, né? Conhecer e participar, se fizer sentido para você, tem um link aqui abaixo para você ver todos os detalhes, como que você pode não só aprender, mas ter total acompanhamento, total suporte para fazer dinheiro em casa pela internet. Clica aqui para saber mais detalhes. Fez sentido isso aqui? Tem alguma das formas aqui que você já faz, né? Você já ganha dinheiro em casa, talvez não dessa forma aqui, de uma outra forma, deixe nos comentários aqui, gosto muito de saber o que você pensa sobre as nossas conversas. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.